Nós vamos agora inserir as perguntas dentro do questionário, mas para isso você tem que ter criado as perguntas antes no seu banco de questões. Se você ainda não fez isso, procure os outros vídeos de como criar perguntas e como criar categorias e depois volte para cá, ok? Então vamos lá, ativar edição, aí escolha o questionário que você já criou e configurou, a gente vai aqui para atividades sobre o Moodle, veja que ele já está configurado com as tentativas, data de abertura, fechamento, duração e ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Clique em editar questionário. Esta tela é um pouco confusa, é importante saber que existe essa área aqui que é o conteúdo do banco de questões. Se tiver oculto, clique em mostrar. Aqui vão aparecer todas as questões, todas as perguntas que você já criou no banco de questões. Nessa categoria padrão sobre sala Mood Tutu, não tem nenhuma pergunta. As perguntas que eu criei estão em outra categoria, por isso que não aparece nenhuma pergunta. Agora eu vou na categoria tema 1, observe que tem quatro perguntas aqui, são essas quatro perguntas. Aqui aparece o ícone do tipo de pergunta e aqui a gente pode visualizar a pergunta caso a gente não lembre qual é. Para inserir essa pergunta dentro do questionário, que é essa área aqui à esquerda, basta clicar neste ícone com duas setas. Outra opção de inserir perguntas é selecionando o checkbox e clicar em acrescentar ao questionário. E aqui estão as quatro perguntas já inseridas no questionário. Outra opção que a gente tem também é de adicionar perguntas aleatórias da categoria. É por isso que é importante construir o seu banco de questões com categorias e colocar as perguntas ali. Eu quero fazer um questionário de dez perguntas e as outras seis perguntas eu quero fazer perguntas que sejam aleatórias sobre um tema. Eu criei uma categoria chamada tema 2, veja que ele tem 20 perguntas, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é essa categoria. Veja que eles são 20 perguntas e aí eu vou definir que o Moodle insira seis perguntas aleatórias dessas 20 que eu tenho nessa categoria tema 2. Então acrescentar seis questões aleatórias, eu clico em acrescentar ao questionário. Então a gente tem agora um, dois, três e quatro que são perguntas fixas e dos seis ao dez pergunta aleatória da categoria. E é possível organizar essas questões em páginas. Para isso basta vir aqui nesta aba superior ordenar e paginar. O primeiro botão que você precisa conhecer é o repaginar. Ele permite que você organize a quantidade de questões por página. Na opção ilimitado significa que é uma página com todas as questões. mas se eu quiser que tenha cinco questões por página, veja como vai ficar. Veja que ele organizou cinco questões por página. Página 1, cinco questões. Página 2, cinco questões. Caso eu queira retirar as páginas basta clicar em repaginar, colocar ilimitado e ele retira todas as páginas. Fica uma página só. Outra forma de organizar por página é clicando nesse botão adicionar novas páginas após questões selecionadas. Então vou selecionar a questão 5, 6, 7, 8, 9, 10. São perguntas aleatórias. Vou adicionar uma página exclusiva para cada uma das questões. Além disso eu posso enviar uma questão para uma página. por exemplo, esta questão da página 3 eu quero enviar para a página 2. Aqui embaixo ao item, move as questões selecionadas para a página 2. Mover. E essa página 3 ficou vazia, eu posso fechar aqui. Bom, vou deixar agora com apenas cinco questões por página, assim eu vou ter duas páginas. E ao voltar na área de edição do questionário, veja como aparece. Página 1 e abaixo página 2. Depois que você inseriu as perguntas no questionário e organizou da forma como você deseja, em páginas, a etapa final agora é você definir o valor de cada questão aqui e o valor final da sua atividade de questionário. Então faça a definição aí e finalize sua atividade, ok? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.